Prezados amigos, caminhoneiros de todo o Brasil, Jair Bolsonaro, de há muito, venho acompanhando o problema de vocês. Se tivéssemos um presidente com palavra, honesto, e que tivesse preocupado com o Brasil de fato, isso não teria acontecido. Falta, além da palavra, a capacidade para se antecipar a esses problemas. O trabalho de vocês foi excepcional. Mostraram as entranhas do poder. A corrupção, os impostos extorsivos e um governo realmente demonstrando incapaz de dialogar e de buscar soluções para todos nós. O Brasil, no momento, depois desse trabalho maravilhoso de vocês, entendo eu que começa a perder. Todos nós passamos a perder a partir de agora. O que eu apelo a vocês? Sei que vocês há pouco tinham que decidir levar comida para casa ou pagar o óleo, ou pagar a prestação do carro. Não existe nada mais triste do que isso. Mas agora, toda a sociedade começa a perder. Quebrar o Brasil não interessa às pessoas de bem, aos trabalhadores com vocês. Interessa para esse que deixou o poder a pouco, que queria se perpetuar no mesmo a qualquer custo. Quem aposta no pior, melhor, é exatamente essa esquerda comunista que está aí. Entendo eu, respeitosamente, que seria um ato de nobreza por parte de vocês voltar ao serviço. Buscar fazer o Brasil voltar à normalidade. O Brasil quebrado não interessa para ninguém, nem para nós, nem para vocês. Nós somos a mesma coisa. Vocês veem os prejuízos. Em especial, junto ao homem do campo, no tocante ao transporte do que eles produzem. São aves morrendo, produção leiteira, pessoal jogando leite fora, problemas os mais diversos possíveis. Repito, não interessa quebrar o Brasil. Se Deus quiser, em outubro, teremos um homem ou uma mulher eleito presidente, realmente que seja patriota e seja honesto. Para começar, então, a mudar o Brasil a partir do ano que vem. Caminhoneiros, humildemente, peço a vocês, não vamos quebrar o Brasil. Vocês já foram excepcionais até o momento. Eu apelo que, humildemente, eu faço a vocês. O Brasil a normalidade. O Brasil somos todos nós. Um abraço a todos e fiquem com Deus.